O Lito não tá nem aí, o moleque tá machucado ali, ó, e os caras não tão nem aí, não tão nem aí pra dar o seu corpo com o molecada ali, ó. O cara tá machucado, ninguém para pra ajudar, ninguém para pra ajudar. Olha a situação no nosso estado, olha como que tem que fazer pra poder ter uma ajuda, olha só como que tem que fazer pra poder ter uma ajuda aqui, ó. Eles não querem socorrer, eles não querem socorrer o rapaz. Vou atupelar outro rapaz, vou atupelar outro. Malditos, malditos, malditos. Desgraçado, maldito. A polícia atropelou, velho. O choque tá vindo pra cima de nós agora. E a gente aqui no olho do furacão, né? Você fica em casa, não tem quando a gente lutar pelo seu país, a gente tá aqui, ó. Linha de frente. Linha de frente. Linha de frente. Obrigado.